Uma boa noite a todos. Boa noite. Essa semana a gente está conversando sobre a doutrina da trindade, a doutrina de Deus na Bíblia. Quem é Deus? Como que Deus é? E a gente já conversou bastante essa semana, vamos recapitular um pouquinho. A gente conversou no sábado sobre a questão do texto e da realidade. E a gente aplicou isso ao estudo da Bíblia e à questão da doutrina da trindade. E a gente percebeu na Bíblia uma ideia muito interessante, onde Deus é apresentado ao mesmo tempo como um e como uma pluralidade. Alguns exemplos, por exemplo, Gênesis 1, versos 26 e 27. A Bíblia diz assim. E disse Deus, é Deus falando, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. É um Deus, é o Deus, e ele fala de si mesmo no plural. Essa é uma das questões que a gente já percebe desde o Antigo Testamento. Essa questão da pluralidade dentro da divindade, que é um só Deus. A gente gastou bastante tempo aqui estudando o Antigo Testamento, estudando o Novo Testamento, percebendo que Jesus Cristo é Deus, que o Espírito Santo é Deus. Obviamente, a gente sempre pressupõe a divindade do Pai. Nunca se questiona a divindade do Pai. Pelo menos esse aí eles não questionam. E hoje, o nosso estudo da Bíblia, a gente vai ler a Bíblia em vários textos. E vocês têm que ter a mente atenta. E nós vamos entender algumas coisas essa noite. O título da minha mensagem hoje diz assim, olha. Individualidade e unidade entre os membros da divindade. Abre a Bíblia em João capítulo 14, verso 26. Individualidade e unidade entre os membros da divindade. Esse é o tema desta noite. Então, João 14, verso 26. Assim com a Bíblia aberta, vamos orar então. Para que Deus mesmo, pelo Espírito Santo, fale ao nosso coração. Vamos orar. Papai do céu eterno e maravilhoso, em nome de Jesus, obrigado pela tua presença entre nós, Pai. Que pelo Espírito Santo o Senhor fale de forma poderosa ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz assim, João 14, verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. No verso 16, de João 14, ele diz assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para estar para sempre convosco. Nesses dois textos, você tem três entidades diferentes. Tem uma pessoa falando em primeira pessoa, eu, eu rogarei ao Pai. Se você estuda o capítulo todo, você percebe que é Jesus Cristo que está orando ao Pai. Tem o Pai, a quem Jesus está orando. E é prometido que esse Pai vai enviar o outro Consolador, que é chamado de Espírito Santo. Fica claro até aí? Tranquilo? Eu, Jesus, o Pai e o outro Consolador, o Espírito Santo. Nesse texto, essas três pessoas são apresentadas isoladamente, uma sendo diferente da outra. O filho ora ao Pai, então o filho não é o Pai. Ele não está brincando, o filho está aqui na terra orando ao Pai. E ele pede para o Pai enviar o Espírito, então o Espírito não é nem ele que está orando, nem o Pai que está enviando. São três personalidades, três entidades diferentes. Fica claro para vocês isso? Tranquilo? Pai, filho e Espírito Santo. Os três aí. Agora, deixa eu dizer para vocês, com bastante honestidade. Na doutrina da trindade, quando a gente estuda essa doutrina na Bíblia, é muito importante reconhecer um fato. E o fato é o seguinte, às vezes na Bíblia, essas três pessoas, elas aparecem individualizadas. Por exemplo, como nesses textos que a gente leu. É bem distinta a diferença entre um, o outro e o outro. Não dá para confundir. É diferente. Outras vezes, elas aparecem unidas ou confundidas. E, na verdade, essa questão é uma das questões mais complicadas do estudo de Deus, da trindade. Porque, às vezes, eles aparecem separados e, às vezes, eles aparecem unidos, como se não houvesse diferença entre um e outro. E essa é uma das questões mais interessantes e mais importantes. Abre a Bíblia em Lucas capítulo 3, versos 21 e 22. Vamos entender algumas coisas aqui. Vamos ver mais um texto, onde essas três pessoas aparecem de forma bem separada. Bem distinta mesmo, tá? Lucas capítulo 3, versos 21 e 22. Olha só o que a Bíblia vai dizer para a gente aí. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E quem desceu? E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba. Ouviu-se uma voz do céu. Tu és o meu filho amado. Em ti tenho prazer. Está bem clara a distinção entre as três pessoas da divindade. Jesus está sendo batizado. O Espírito Santo está descendo sobre ele. E ouve-se uma voz dizendo, esse é o meu filho amado em quem eu me compraso. É o pai que está falando. Inclusive, a Bíblia é muito clara nesse ponto. Deixa eu ler para vocês aqui. Pois Jesus recebeu da parte de Deus Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa foi lhe enviada a seguinte voz. Esse é o meu filho amado em quem me compraso. Segundo a Pedro 1, verso 17. Bem claro aqui que quem falou foi Deus Pai. Pedro falando. Ok? Então, o Espírito estava descendo e Jesus estava sendo batizado. E o Pai estava falando. Agora, essa questão do batismo de Jesus, ela traz um dado bem curioso. Nós lemos em Lucas que quem desceu foi Espírito Santo. Mas abre a Bíblia em Mateus, capítulo 3, verso 16. E vocês vão perceber um fenômeno bastante curioso em relação ao Espírito Santo. E que pode abrir a nossa mente para compreender esse tema. Do Espírito Santo na Trindade. Do Espírito Santo na Bíblia como um todo. Então, a Bíblia diz assim, olha. Mateus 3, verso 16. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus. E viu quem? Espírito de quem? De Deus. O Espírito de Deus. Descendo como pomba, vindo sobre ele. No texto de Lucas estava escrito como? Espírito Santo. Espírito Santo. No texto de Mateus está escrito como? Espírito de Deus. Marcos, capítulo 1, verso 10. Mesmo batismo de Jesus. Relatado por um outro evangelista. Vamos ver como é que o Espírito Santo é chamado nesse texto aí. E a Bíblia diz assim, olha. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Se diz apenas o Espírito. O mesmo ser, é a mesma pessoa, é chamada hora de Espírito de Deus, hora de Espírito, hora de Espírito Santo. São a mesma pessoa, a mesma entidade. Isso é importante, porque às vezes os antitrinitarianos, eles querem fazer uma tremenda confusão em cima dessas diferenças. Não, não é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Não, aqui é só o Espírito, não está dizendo que é o Espírito Santo. Nós vemos um exemplo bem claro, onde essas três expressões estão dentro do mesmo contexto, se referindo ao mesmo ser. Mesmo que usem nomenclaturas diferentes. É igual assim, olha. Tem gente que me chama de Ezequiel. Tem gente que me chama de Ezequiel Gomes. Tem gente que me chama de Ezequiel Rosa. Tem gente que me chama de Júnior. Mas eu sou quatro pessoas diferentes? Sim ou não? Não, eu não sou quatro pessoas diferentes. Apesar de eu ser chamado de quatro formas diferentes. E alguém pode me dar outros apelidos e nomes? Mas quer dizer que eu sou outra pessoa? Não. Eu sou uma só pessoa, chamada por vários nomes diferentes. Diante disso, nós concluímos que Espírito, Espírito de Deus ou Espírito Santo, podem ser expressões usadas para falar da mesma entidade. Ok? Então, com isso em mente, vamos abrir a Bíblia lá em Isaías, capítulo 61, verso 1. E vamos voltar a um texto que nós já estudamos essa semana, para que fique ainda mais clara, então, essa distinção de três pessoas, desde o Antigo Testamento. Isaías 61, verso 1. E a Bíblia diz assim, O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados. O Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Aqui você tem as três pessoas. O Espírito do Senhor, o ungido, que é o Messias, que é o texto que Jesus fala de si mesmo lá em Lucas 4, O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor, que aí a gente vai aplicar o Pai, me ungiu. Desde o Antigo Testamento. Pai, Filho e Espírito Santo. Olha só, a Bíblia fala do Espírito de Deus, o Espírito Santo, em várias instâncias, desde Gênesis 1. E o Espírito de Deus parava sobre as águas. Existem somente três textos no Antigo Testamento que usam a expressão Espírito Santo. Salmo 51, verso 10, se eu não me engano. Não retires de mim o teu Santo Espírito. E dois textos em Isaías 63. Contristaram o seu Santo Espírito. E etc. Fala do Espírito Santo. Portanto, desde o Antigo Testamento, com certeza se acreditava no Espírito Santo. Isso é sem nenhuma dúvida. A questão é como que se interpretava isso. É mais um dentro da divindade? É uma pluralidade ou não? Em geral, o judeu conclui que o Espírito Santo é Deus. É o Espírito de Deus. É isso aí. Agora, não entra em grandes detalhes a respeito dessa pluralidade na divindade. É uma questão meio complicada mesmo. Mas o fato é que o fundamento já está no Antigo Testamento. Então vamos voltar. Isaías 58, verso 16. Mais um texto com esse mesmo princípio. 48, verso 16. É, eu que coloquei errado. Me perdoe. Vamos lá para Isaías 48, verso 16. Então a Bíblia vai dizer assim, olha. Chegai-vos a mim e ouvi isso. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que isso vem acontecendo. Eu tenho estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou a mim. E o seu Espírito. Aqui a gente conclui também da mesma forma. Você tem o servo do Senhor, o Messias. O texto fala em primeira pessoa. É ele que está falando. Venham a mim. Eu não falei em segredo. E agora o Senhor me enviou. O Pai me enviou. E o seu Espírito. Você tem aí o Filho, o Pai e o Espírito Santo. Tá bem? Três pessoas distintas. É isso que eu quero deixar na cabeça de vocês. Bem claras. Novo Testamento e Antigo Testamento. Agora, vamos lembrar de uma coisa. Quantos deuses existem? Um só Deus. Apesar dessa pluralidade. Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia diz que é um só Deus. E sabe que não é difícil encontrar textos onde alguns dos membros da divindade são indistintos entre si. E fica até difícil saber de qual deles o texto bíblico está falando. Olha só que ideia interessante. Mateus 1, verso 18. Vamos conversar sobre a unidade entre o Pai e o Espírito Santo. Olha que ideia interessante. Essa que eu vou mostrar pra vocês agora. E essa é a chave pra compreender a doutrina da trindade. Mateus 1, verso 18. Texto importante. A Bíblia diz assim. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida por quem? Pelo Espírito Santo. O texto é bem claro em dizer isso. Vai pra João, capítulo 8, verso 54. Aquele que foi gerado pelo Espírito Santo é filho de quem? João 8, verso 54. A Bíblia diz assim. Respondeu Jesus. Se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Jesus Cristo, gerado do Espírito Santo, é filho de Deus. E chama a Deus de Pai. Você percebe que, aparentemente, o Espírito Santo e o Pai é uma coisa só? Ele é gerado do Espírito Santo e ele é filho do Pai. Não existe isso. Não, ele foi gerado pelo Espírito. Ele é filho do Espírito Santo. Você nunca vai encontrar na Bíblia essa expressão. Jesus, filho do Espírito Santo. Sempre ele vai ser designado como filho de Deus. E ele vai chamar Deus de seu Pai. Ponto final. Aparentemente, o Espírito Santo e o Pai é mais ou menos a mesma coisa. É um que gera e é o outro que leva o nome, né? Tá entendendo a questão? Eles estão unidos. É uma coisa só. É Deus. Agora, vamos ver outros textos sobre a unidade entre o Pai e o Filho. João 14. Versos 8 e 9. Olha que interessante. A Bíblia diz assim. Replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos quem? O Pai. Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Não é interessante isso? Felipe diz, Senhor, já entendi que você é uma pessoa especialíssima. Você anda sobre as águas, multiplica pão, cura todo mundo, ressuscita morto. O que o Senhor fala é espírito, vida e verdade. Eu não conheci ninguém igual. Você deve conhecer Deus, né? Já que você conhece Ele, me mostra o Pai. E Jesus responde, estou convosco. Fantástico, não é? Quem vê a mim vê o Pai. Aparentemente não tem diferença entre Jesus e o Pai. É uma coisa só. E depois o texto bíblico vai dizer, eu e o Pai somos um. João 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. Tem a unidade entre Pai e Filho. Então já vimos unidade entre o Pai e o Espírito Santo. Unidade entre o Pai e o Filho. E agora vamos ver a unidade entre o Filho e o Espírito Santo. Vamos lá para Gálatas 4, verso 6. Você vê como é interessante estudar a Bíblia, né? A gente tem que gastar tempo para procurar, para entender e para aplicar isso para a nossa vida. E esse é um texto interessante de Paulo. E o apóstolo dos gentios escreve assim. É porque vós sois filhos enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai. Eu acho interessante que nesse texto o Espírito Santo é chamado do Espírito do Filho. Existem outros textos na Bíblia, no livro de Atos, onde se fala do Espírito de Jesus. Para falar do Espírito Santo também. Agora, nesse texto não fica assim tão claro que o Espírito é Jesus. Menos claro. Mas vamos para Apocalipse capítulo 1, vai ficar mais claro. Vamos ler os versos 12 a 17. E depois o capítulo 2, versos 1 e 7. Então, Apocalipse 1, a partir do verso 12, a Bíblia diz assim. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi sete candeeiros de ouro. No meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e singido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caía seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, Não temas, eu sou o primeiro e o último. João vê Jesus. Jesus está glorificado. Ele tem olhos de fogo. Na sua boca sai uma espada. Seus pés, o seu rosto brilha. Está vestido de vestes talares. Sinta na altura do peito. E se diz que ele tem sete estrelas na sua, Mão. Agora, o capítulo 2 de Apocalipse, verso 1. A Bíblia diz assim, olha. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, Estas coisas diz quem? Aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Quem está falando aqui é o mesmo Jesus que apareceu no capítulo 1? É a mesma pessoa? É a mesma pessoa que está falando aqui. Olha o verso 7 do capítulo 2. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se fala de Jesus e se chama ele de o Espírito. Falando de Jesus. Jesus é o autor dessa carta para Éfeso. E esse segue o mesmo padrão repetido nas sete cartas. Jesus é apresentado, ele dá toda a mensagem da carta e no fim diz. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. É unidade entre o Filho e o Espírito Santo. Diante desses textos que a gente lê hoje, nós estabelecemos o fato. Na Bíblia, em alguns textos, aparecem bem separados, bem distintos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é enviado pelo Pai em nome do Filho, de forma que o Espírito Santo não é o Filho e não é o Pai. Senão o texto não faz sentido. É bem claro. São distintos. São três. Em outros textos, todos esses três são combinados em um. Olha só. O importante é reconhecer o fato. Pai e Espírito Santo às vezes são confundidos, como se fossem um. Pai e Filho às vezes são confundidos. Você vê o Filho, você vê o Pai, como se fossem um. Filho e Espírito são confundidos. É o Filho falando, é o Espírito falando. É a mesma coisa. Isso é o fundamento da nossa conclusão. Deus é um, mas se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Conseguem entender? Eles não são uma pessoa só, mas eles são três pessoas que são um. A Bíblia não diz um em propósito ou um em natureza, um em caráter, um em missão, um em amor, um em salvação. A Bíblia não especifica em que eles são um. Por exemplo, essa ideia, eu e o Pai somos um, diz que é um em propósito. O texto não diz, é um nisso ou um naquilo, deixando de ser um nisso ou um naquilo. Então é o seguinte, o que acontece? Nós precisamos postular a ideia. Existe separação entre os três e existe unidade entre os três. Você dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um em propósito, gera algumas questões. Eu posso ser um com Deus em propósito, mas eu não sou Deus. Tipo assim, vamos definir que o propósito de Deus é salvar a humanidade. Esse é o propósito principal de Deus nessa terra. Eu sou pastor, adventista, e estou aqui com o mesmo propósito. Estou lá pregando para salvar as pessoas. Eu me tornei Deus? Não. Mesmo que eu tenha um propósito com Ele, o mesmo propósito dEle. Então isso não explica muita coisa. O texto diz, eu e o Pai somos um. Somos. É a nossa natureza, é a nossa essência, é quem nós somos. E para ser um com Deus, o que tem que ser? Deus. Deus é eterno. Você só consegue ser um com Ele em sentido pleno se você for eterno também. Deus é uma pessoa de amor perfeito. Você só consegue ser um com Ele em sentido absoluto se você tiver amor perfeito. E é só Ele que tem. Tá bom? E Deus é apresentado como uma comunidade de três pessoas que formam um. A gente pode não entender muitas coisas sobre isso. E é de fato. Se você for cavucar esse conceito filosoficamente, você vai perceber que ele é muito difícil e muito complicado. Inclusive isso é o que os antitrinitarianos usam para dizer que a doutrina da trindade é uma mentira. É justamente essa dificuldade. Pô, aqui Jesus está orando ao Pai. Ele não pode ser Deus. Porque ele está orando ao outro Deus. Você entende a questão? Eles usam o texto para negar outro texto. Onde se diz que ele é um com o Pai. Onde se diz que no princípio era Deus, o verbo estava com Deus e era Deus. Então, quando a gente estuda a Bíblia, a gente chega a uma conclusão. Para entender a verdade, você não pode fazer com que um texto negue outro texto. Senão você se apega naqueles textos que você gosta e joga fora os que você não gosta. Mas não é assim. Jesus falou que a palavra de Deus é a verdade. E ela é a verdade por completo, não pela metade. Entende a questão? Para você ser fiel ao que a Bíblia diz, você tem que pegar tudo o que ela diz. E aí você vai tirando as suas conclusões. Para que no fim de tudo, a tua conclusão seja o seguinte. Deus se manifesta em três pessoas, mas é um só Deus. Porque nós temos exatamente essas indicações por toda a Bíblia. Deus vai fazer o homem. Façamos a nossa imagem. E aí quando o ser humano fica pronto, a imagem de Deus os criou. Não diz que é três, nem que é dois, nem que é cinco, nem que é dez. Mas é um plural. E por aí você entende a questão. Agora eu queria terminar indicando ainda mais algumas coisas para vocês. Então o Pai e o Filho e o Espírito Santo, às vezes eles aparecem individualizados, separados, e às vezes como uma unidade, confundidos. E dá uma olhadinha em Efésios capítulo 2, versos 13 e 18. Um pensamento trinitariano absolutamente coerente e perfeito. em Cristo, por meio de um só Espírito, acesso ao Pai. É a trindade envolvida na nossa salvação. Filho, Pai e Espírito, cada um na sua esfera, cada um na sua função, cada um dentro das suas prerrogativas. E dá uma olhadinha no capítulo 4, versos 5. E tem uma coisa muito interessante sobre isso, que nós vamos terminar com isso. Onde Paulo diz assim, Portanto, quando a gente postula a existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo baseados na Bíblia, nós não estamos negando que há um só Deus. É o que a Bíblia diz. Por isso que a doutrina da trindade não é assim. Existem três deuses. Tu não encontra um credo trinitariano dizendo isso. Tu sempre encontra assim, são três pessoas que formam um Deus. Mas eu quero me deter na questão de que é um só Senhor. Vamos analisar isso mais de perto? É um só Senhor? Tiago 3, verso 9. Vamos ler mais três textos e acabou. Então é um só Senhor. Nós lemos lá, certo? Só tem um Senhor? Tá bom assim? Então, Tiago 3, 9. Tiago tá aqui falando da língua. A gente peca com a língua. Aí ele diz assim, Com ela, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Com a boca, bendizemos o Senhor e Pai. O Senhor e Pai é a mesma coisa. A mesma coisa que eu dizer assim, O Senhor e Deus. Deus é Senhor. O Criador e Deus. Ele é Deus e Criador. Não são duas pessoas diferentes. Ou seja, O Pai é Senhor. Concordam comigo? Tem problema? Segunda Coríntios, capítulo 1. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 2. E o capítulo 3, versos 17 e 18, a gente termina. Primeira Coríntios 1, verso 2. A Bíblia diz assim, Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai, e de quem mais? Senhor Jesus Cristo. E do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós, da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 3, versos 17 e 18. Ora, o Senhor é quem? O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí está liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória em sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Quantos senhores há? Há um só Senhor? Pai, Filho, Espírito. Um só Senhor. O Senhor Jesus Cristo é Pai, o Espírito. São um. Sabe, meus queridos, a doutrina da trindade é uma doutrina complicada. Tá bom? É verdade. Complicada. Agora, se a gente quiser negar a trindade, como é que faz? Pega a Bíblia, joga fora. Aí tu nega a trindade. Pega meia dúzia de textos da Bíblia que tu não gosta, joga fora. Simplifica. Rasga. Corta. Só pega o que quer. Aí nega a trindade. Quem quer pegar a Bíblia como a Bíblia é, não pode negar a doutrina da trindade. Por mais difícil que ela seja na nossa razão. Agora sim, gente. Como é uma coisa complicada, a gente vai estabelecendo ponto por ponto devagarzinho. Apesar de não ser fácil, a doutrina é clara. Quando você simplesmente lê. É só ler. A um só Senhor. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Entendeu? Se você for esmiuçar isso e quiser entender como que é um, como que é três, como que é três, como que é um, realmente não tem solução. Mas isso é fato. Não tem solução. A gente não perde nada em admitir essa verdade. Agora, Deus precisa caber na nossa cabecinha? Quem nega a doutrina da trindade porque ela é difícil, vai ter que negar a Bíblia, porque a Bíblia não é um livro fácil. Quem falou que a Bíblia é fácil? Ninguém falou. Mas Jesus falou que ela é fácil? Não, Jesus falou que ela é a verdade. Foi isso que Jesus falou. E a verdade pode não ser fácil. Entendeu? E aí, a gente entendendo a verdade, crendo no que a Bíblia diz, a gente chega longe. Agora, como a gente viu, já que a doutrina da trindade está na Bíblia, por que muitos não creem? Por que os primeiros adventistas não eram trinitarianos? E a maioria dos primeiros líderes, tirando Ellen White, era contra, inclusive, a doutrina da trindade. Por quê? Amanhã nós vamos conversar sobre por que alguns não acreditam na doutrina da trindade. E nós vamos trabalhar um pouquinho como que a igreja adventista deixou de ser antitrinitariana para ser hoje o que ela é, uma igreja trinitariana. Esse é um tema muito importante. E você está convidado a estar aqui amanhã. Que a graça de Deus vos baste. Que esse Deus que é o Senhor, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, seja o Senhor da sua vida. Seja aquele que te perdoa, que te transforma, que te salva, que te guia, que te ensina a amar as pessoas na tua família, no teu trabalho, que te ensina a vencer aquilo que é mal, aquilo que é fofoca, aquilo que é maldade, aquilo que é imoralidade. Que te dê vitória contra vícios, pecados, tentações e problemas. Que te faça feliz e fiel pela graça de Jesus. Amém. Amém? Que assim seja na minha vida. Você quer que seja assim na sua vida também? Do fundo do coração? Cada um de vocês? Se você quer que isso aconteça na sua vida, que Deus seja seu Senhor, coloque-se em pé e vamos orar. A oportunidade da gente se colocar em pé e dizer pra Deus que a gente quer que Ele seja o nosso Senhor, deve ser sempre agarrada. A gente depende de Deus. Todos nós. E Deus vem visitar a gente, vem transformar a gente, vem abençoar a gente e vem nos salvar. E nós precisamos dessa salvação. Vamos orar então por ela. Papai do céu eterno e querido, Obrigado pela mensagem desta noite, Pai. O Senhor sabe que ela é complicada pra gente, ela dá um nó na nossa cabeça. Mas nós agradecemos que pela Tua palavra nós podemos entendê-la pela Tua graça. Amém. Senhor, envia o Espírito Santo a cada dia ao nosso coração, Pai. Pela graça de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados e transforma a nossa vida por completo, Pai. Nós não queremos ser o que nós somos até hoje, Pai. Nós queremos amar mais, perdoar mais e nos afastar do pecado que nos corrói nesse mundo, Pai. Dá-nos a Tua paz, a Tua graça e a Tua salvação. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.